Aquela questão de aumentar a saburra lingual, ela também pode, toda vez que a boca fica seca, a gente pode ter um aumento da saburra lingual e ela também pode aumentar a formação de cáseos. Então os cáseos não são todos os pacientes que têm, são só os que têm as criptas amidalianas, aqueles buraquinhos nas amígdalas mais evidentes, mais profundos, e acúmulo dessas placas de saburra. A mesma coisa que junta na língua, que é a saburra, ela pode juntar lá na amígdala, desses pacientes que têm as criptas. Então, todos esses fatores que a gente está relacionando aqui, que gera baixa salivação e aumento de bactéria, também aumento da descamação da mucosa, gera um aumento dessa saburra e de cáseos. Então, como é que eu melhoro a minha saburra? Como é que eu melhoro a formação de cáseos? Tudo isso que a gente investiga e direciona o paciente a ter uma melhora nessas situações, vai favorecer a questão da formação da saburra e de cáseos e melhorar o hálito também. Fora, lógico, a higienização que a gente orienta.